A autoridade local continua a socialização da comunidade Nebefo Uma Aluga a ter o registro e serviço de verificação empresarial serve IP na autoridade tributária. Sissuco Bairpite João Batista Belo Hateten orienta a ONAS e a aldeia Cira fortidados com a comunidade Nebefo Aluga Uma no socialização da Cira Belecumpre regulamento tributário onde contribui taxa para o Estado. Doir liderança local necatat, atividade econômica Nebe contribui taxa para o Estado rendimento mensal tem que liu dólar atos lima. Uma boa tira e tem um outro ano se tiver uma aluga A aluga é um segmento de baleta e tem que ser uma taxa Se 490,00 reais, não tem que ser uma taxa. Gerança local aldeia Palapasso, Suku Motayel, Francisco da Silva Hateten e parte de uma socialização da Cira Belecumpre regulamento tributário que inclui comunidade Nebehalo atividade econômica Nebehalo atividade econômica Nebehalo. Representante cidadão Nebefo Aluga Uma e Jesus Koumadoi, Anacleto da Silva Alves Hateten e parte registro de uma reserva IP no pronto selo taxa para o Estado onde contribui receitas para o Estado. Qualquer de uma reserva IP Obrigado por assistir.